Olá, tudo bem? Tá começando o Shop Tour Automóveis. Um programa onde você vai pesquisar e no meio de tantas ofertas vai achar uma que se adequa direitinho no seu bolso. O horário do programa tá? Sexta-feira às 22 horas e sábados e domingos às 10 horas da manhã. Então pega papel e caneta na mão e bons negócios pra você.